Música Os atos de Brasília Estão cada vez mais sábios Os atos de Brasília Estão cada vez mais sábios Os atos de Brasília Estão cada vez mais sábios Os atos de Brasília Estão cada vez mais sábios Parece que quanto mais tentam Parece que quanto mais bebem Mas ficam sedentos Mas ficam sedentos Passaram de buracos para os apartamentos Seus corpos tão pequenos são cada vez mais imunes Já usam o DDT como lança-perfume Já usam o DDT como lança-perfume Possuem os seus planos todos bem guardados Pretendo em qualquer dia desses Pretendo em qualquer dia desses Doerem a roupa do rei Oerem a roupa do rei Oerem a roupa do rei O rei dos gatos O rei dos gatos O rei dos gatos Os ratos de Brasília estão cada vez mais hábeis Os ratos de Brasília estão cada vez mais hábeis Parece que quanto mais tentam Parece que quanto mais bebem Mas ficam sedantos O rei dos gatos de Brasília estão cada vez mais hábeis Os ratos de Brasília estão cada vez mais hábeis Pretendo invocar de odesses Tomar o poder Tomar o poder Tomar o poder Os ratos de Brasília Os ratos de Brasília A esses ratos A esses ratos A esses ratos Yeah! Os ratos Unirto A gente se abre�ura A gente se abre e mira A gente se abre e mira A gente se abre e mira